Finalmente, senhoras e senhores, saiu! Qual é a sorte, véi? Finalmente, senhoras e senhores, depois de um longo tempo de espera, temos aqui em nossas mãos a primeira gameplay oficial do mais novo jogo do Sonic, que está prestes a ser lançado aí, chamado Sonic Frontiers. Pois é, senhoras e senhores, desde aquele anúncio épico aí deste mais novo jogo do Sonic, que, pelo que tudo indica, será absolutamente grandioso, ficamos aí no aguardo de mais novidades aí relacionadas à gameplay, trilha sonora e história. E finalmente, chegou a hora de conferirmos aqui a primeira gameplay deste jogo tão aguardado. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, até porque eu estou extremamente ansioso pra assistir isso aqui junto com vocês, já deixem um like nesse vídeo e se inscrevam no canal pra não perderem nenhuma novidade e pra darem aquela força marota também. Dito isso, bora partir direto pro que interessa. Ah, estou ansioso pra caceta, mano. Enfim, vamos conferir então a primeira gameplay aqui. Rapaz, olha, o que eu já posso adiantar pra vocês é que o jogo está espetacular, pelo menos graficamente falando, né? Vamos ver o restante. Ok, o Sonic pulou numa mola que parece muito com a mola do Sonic Unleashed. Cara, dá pra ter uma noção do tamanho desse... O que é isso? É um Wisp? Parecia um Wisp, mas eu acho que não era um Wisp, né? Tomara que não seja um Wisp. Rapaz, olha que coisa mais linda, velho. Opa! Tá correndo na parede, virou Kingdom Hearts 3, gente. Tudo bem, eu sei que o Sonic sempre correu na parede, mas enfim. Achei interessante essa habilidade. Ok. Ele tá coletando moedas. Cara, que efeito sonoro gostoso, velho. Vai coletar dinheiro, velho. Vai pagar o agiota, mano. Qual é, velho? Beleza. Ok, dá pra ver isso. Isso aqui a gente já pôde ver no teaser, no caso, que ele pode deslizar sobre rails e tudo mais, né? Sobre corrimães. Caraca! Ele tá escalando, mano! Mano, isso é muito Breath of the Wild, velho. Tudo bem. Todos já sabemos que Breath of the Wild aí foi uma das inspirações principais aí pra este game. E, cara, já tá muito espetacular. Eu acho que é um caminho muito bom aí pra SEGA aí em relação a jogos do Sonic, né? Uma parada diferente, mas ao mesmo tempo familiar. Dá pra ver que, pelo menos o que eu tô percebendo, na questão da gameplay, tá bem semelhante aos jogos, né? Tem várias habilidades que já mostraram aí, no caso, o Grind, o Stomp, né? E, cara, tá familiar, mas ao mesmo tempo tá bem diferente. Olha o tamanho deste mapa, velho. Isso não é nada do mapa ainda. Pode ter certeza que não é, velho. Ai, que coisa linda, mano. Cara, eu tô sentindo que eu tô vendo aquelas fangames espetacular do Sonic 3D gigante, tá ligado? Ok, isso aí também tava no teaser. Obviamente, isso aqui ainda tá em desenvolvimento. Não gostei muito dos efeitos dos anéis, mas isso aí eles arrumam depois, tá? Mas, cara, o que é aquele bagulho ali? Tem uma constelação ali aleatória? Mano, olha essa trilha sonora, velho. Que trilha sonora de arrepiar, meu consagrado. Essa trilha sonora tá muito linda, cara. Dá pra ver que vai ser uma trilha sonora mais épica, assim, mais sóbria, tá ligado? Muito bom, cara. Bom demais, velho. Eu tô muito curioso pra saber o que o Sonic tá fazendo nesse mundo aí, no caso, né? Ok, deu pra ver que ele já fez o air dash. Tem os pads, né, de boost, né? No caso, as esteiras que ele sai correndo mais rápido. E esses corações que ele pega? É literalmente Legend of Zelda, né? Ok. Isso aparenta ser um inimigo. Tá, ele tem o kickstep também. Então, basicamente, a gameplay, por si só, vai ser bem semelhante, se não igual, a gameplay de Sonic Enlist e de Sonic Forces, né? Ainda não sei como eu me sinto sobre isso. No caso, eu não sei como isso vai funcionar no mundo aberto, mas, claramente, dá pra ver que eles estão fazendo adaptações aí pra se adequar melhor, né? O Sonic correndo na parede. Que coisa linda, velho. Isso aí, inclusive, é do Sonic Lost World, ele fazendo essa corridinha segurando a parede, cara. Muito bacana. Olha, velho. Ok. As manobras também é do Sonic Colors e do Sonic Generations, tá? Essas manobras que ele tá fazendo lá no ar. Tá, ele chegou... Cara, e que jogo espetacular. Tô, sei lá, sentindo que eu tô assistindo uma gameplay de Mario Odyssey, tá ligado? Por um momento, velho. Mas não, é Breath of the Wild total, cara. Aquela parte da cachoeira me lembrou Mario Odyssey, especificamente. Olha, velho, mudança climática. A gente queria isso desse Sonic 2006. Obrigado, SEGA. Meu Deus. Eu quero jogar de dia à noite com chuva, com sol, com vento, com neve, com tudo, mano. Cara, que bicho estranho, mano. Parece... Parece um Siren Head, mano. Cabeça parece um Siren Head. Ok, dá pra ver que vários puzzles estarão dentro do game. Gente, vocês podem ter certeza. Eu vou fazer uma série desse game aqui no canal, porque, cara, tá muito interessante. Essas placas aí, no caso, parecem ser aquelas placas de ajuda, como se fosse o Zomo Chow do Sonic Adventure 2, né? E temos três tochas acessas. Cara, que jogo... Tá, isso é uma habilidade nova. Cara, que habilidade diferenciada, velho. Me lembra alguma outra coisa, mas eu não consigo pontuar exatamente o quê. Mas, tipo, esse fato dele correr lento... Parece o jogo do Homem-Aranha, velho. Do Edge of Time. Alguém já jogou esse jogo aí? Cara, aquele jogo tem uma habilidade bem parecida. Tipo, meio que o... O Homem-Aranha, ele fica... Ele vai tão rápido que meio que você vê as silhuetas dele paradas e depois o bagulho acelera. Muito bom, cara. Muito legal. Nossa, é linda demais, velho. Nossa, é legal que esses air dashs que ele dá... Tipo, você não vê o efeito do boost, né? No caso. Você vê que ele só dá uma... Uma empurrada no ar. Ah, tem uma coruja, um papagaio, um pterolá... Um pássaro voando. Não sei que pássaro era. Olha, velho. Dá pra ver que vai ter muita coisa pra explorar. Muitos segredos escondidos no mapa. Afinal de contas, é mundo aberto. Se não tiver, não tem nem graça, né? Cara, que bagulho espetacular, meu irmão. Que bagulho fantástico, velho. Olha. Cara, não parece que a gente tá voltando em 2005, 2006, vendo aquele teaser do Sonic 2006, cara? Não sei se é um bom sinal ou é um mau sinal. Mas, cara, a gente via, tipo, uma cutscene, tá ligado? Tipo, animada, do Sonic correndo na floresta, derrotando os robôs. Cara, tá muito parecido com isso aqui. Só que a diferença é que lá não era questão de gráfico. Era, tipo, cutscene mesmo. Aqui é gráfico. Isso aqui é gameplay, gente. Isso aqui é gameplay. Isso aqui é gráfico do game. Cara, ó. Dá pra ver que as paredes que ele vai escalar são essas mais brilhantes. Essas placas de ajuda, obviamente, também devem ser alguma coisa relacionada a um puzzle que você pode ativar e tudo mais. Cara, o modelo do Sonic tá lindo pra caceta, mano. Tá muito lindo, velho. Ok. Isso aí, claramente, é aqueles puzzles que você só pode pisar em lugares específicos, né? E não pode pisar... Ai, ó. Tá vendo? Senão você perde. Eu imaginei que fosse isso. Você só pode pisar nos lugares acesos porque, senão, o puzzle reseta. Eu tô me perguntando, será que isso aí vai ter uma mecânica do Sonic Lost World que você tem que segurar um botão pra correr? Porque aí parece que o Sonic tá só dando umas corridinhas, né? Mas pra você correr pra caceta, velho. Talvez seja diferente, ó. Tá vendo? Esse tipo de corrida aí. Pode ser que seja adequado nesse jogo. Não sei. O pessoal não gostou muito disso no Sonic Lost World. Eu nunca joguei, então... Não posso dizer... Galinha! Tem galinha! E o Sonic virou um hamster. Rapaz, que coisa maravilhosa. Não, aquilo lá não é galinha. Aquilo lá é umas pedras, né? Ah, não me fala que já acabou, mano. Não me fala que já acabou, velho. Por favor, gente... Não! Por favor, não me fala que acabou! Ai, meu Deus do céu. Acabou a gameplay, gente. Acabou a gameplay. Eu tenho que dar mais uma olhada nisso. Eu ainda tô processando o que eu acabei de ver. Calma, vamos lá. Olha, senhoras e senhores, confesso pra vocês. Eu amei o que eu vi aqui, tá? Não é à toa que eu quero ver de novo pra analisar um pouco mais a fundo alguns detalhes no cenário que eu possa não ter observado na primeira vez. Mas, cara, fantástico, velho. Fantástico. Tá parecendo muito promissor isso aqui, pelo menos pra mim. Eu quero que vocês me digam aí embaixo o que vocês estão achando disso aí. Cara, olha isso, velho. Esses casulos parecem os casulos do Eggman, não parece? Inclusive, eu senti até a física um pouco parecida com o Sonic Lichage, das coisas quebrando e tudo mais. Isso me dá uma boa vibe, me dá um bom sinal. Mas, ó, dá pra ver que nesses trechos ou o Sonic pode escalar ou talvez ele possa correr ali pra cima, né? Você percebe que tem uns planos, assim, diferenciados que ele pode fazer coisas diferentes também. Essas moedas aí, eu fico me perguntando, será que é, tipo, as, sei lá, as Purple Coins do Mario, ou Red Coins, no caso, também, em alguns jogos? Ou será que é questão de monetária, né? É questão de você poder coletar pra você equipar o Sonic com outras habilidades, comprar coisa, cara. A única coisa que me deixa um pouco preocupado, que eu espero que não seja o caso no jogo final, é que o jogo pareça muito vazio, tá ligado? Porque isso é um problema comum de acontecer em jogo que é, tipo, muito de mundo aberto, sabe? O mundo parece vazio, parece que não tem nada lá. Então, eu espero que tenha bastante vida dentro desse cenário, né? Dá pra ver aí que tem alguns cenários meio abandonados, então pode ser que até isso meio que faça sentido. Mas, sei lá, velho, eu gosto de ver, tipo, vida no cenário, igual os hub worlds do Sonic Enlist. É a coisa mais linda. Você vê pessoa conversando, pessoa cozinhando, você vê pessoa fazendo dever de casa, pessoa paquerando, pessoa com vergonha, pessoa caindo na rua, é maravilhoso. É a coisa mais linda que tem, tá ligado? Mas, cara, tá espetacular isso aqui. Dá pra ver que tem uns puzzles ali embaixo também. Meio que umas plataformas. Eu me pergunto qual vai ser o papel do Eggman nesse jogo, cara? Será que foi ele que trouxe o Sonic nesse lugar? Não faço a menor ideia. Tá muito bonito, tá muito lindo. Aquilo lá parece nave. Dynamic do Dragon Ball, não parece? Dynamic usei, tá ligado? Parece um pouco, me deu um pouco essa vibe também, velho. Mas, cara, espetacular. Inclusive, os balõezinhos também já são elementos clássicos, né? Eu não tinha reparado nesses balões. Mas são elementos clássicos aí, já no Sonic, que você tem que estourar os balões pra percorrer na fase. Esses corações aí é o que eu tô em dúvida, cara. Tô muito em dúvida do que são esses corações, tá ligado? Se é, de fato, vida. Pode ser que os anéis que você coleta... Como se trata de um mundo aberto, pode ser que os anéis se tratem da questão financeira e esses corações sejam a vida mesmo do Sonic, né? Eu acho que nesse contexto faria mais sentido. Porque senão, por que você sairia na fase coletando um monte de anel se você não pode gastar ele, se você toma um hit e perde, tá ligado? Não faria muito sentido. Então, eu acho interessante os anéis serem usados pra você fazer compras dentro do game. Talvez esses corações com uma vida mesmo, saca? Eu acho bem bacana. Agora, eu vi, inclusive, um amigo meu, que no caso é o Riddle, ele tinha comentado a respeito de que esse jogo se assemelhava um pouco com o Phantasy Star. Eu não conheço o Phantasy Star, então eu não posso dizer. Mas, assim, claramente, uma das inspirações, pelo menos, foi o Breath of the Wild, né? Considerando que aquele jogo foi um baita de um sucesso absurdo. Eles estão pra lançar a sequência, inclusive. Eu acho que era o caminho certo a se tomar. Eu, pessoalmente, não vejo nada de errado com isso. Porque, afinal de contas, você se inspirar em coisa que tá dando certo, eu não acho nada de errado. A partir do momento que você torne algo único, que você usa somente como inspiração, que não faça uma cópia, e que também seja algo bom, especialmente, tá ligado? Cópia ruim é legal de se jogar também, mas pá ri. Eu não quero ver isso acontecendo de novo com o Sonic, porque, cara, esse jogo, ele tá tão promissor, velho. Ele tá tão lindo, graficamente falando, e parece que em questão de gameplay, exploração, que eu não quero que isso aconteça com o Sonic de novo, tá? Sonic Force já foi uma decepção pra muita gente, tá? Eu conheço muita gente que gosta, e muita gente que detesta, e eu entendo, tipo, os dois pontos. Eu tô mais pro pessoal que tá indiferente em relação ao jogo, tá? Eu não acho um jogo espetacular. Eu acho um jogo, tipo, mediano, tá ligado? No máximo, saca? Mas tomara que esse jogo exploda a cabeça, assim, e fala, caraca, Sonic tá de volta, mano. Sonic precisa disso, mano, porque... Aconteceram umas tretas bem complicadas, especialmente a questão do Sonic Orange, também do preço, das DLCs, tudo mais. Tomara que eles estejam caprichando muito nesse jogo, tá? Por que que o Sonic virou uma manga, um mamão? Sei lá que diabo era aquilo, mas, cara, achei bonitinho, achei fofo. Olha, velho. Que cenário todo brilhosão, velho. Que coisa maravilhosa. Nossa senhora. Mano, eu tô achando... Eu tô achando essa trilha sonora de arrepiar, cara. Se todo o jogo seguir essa trilha sonora... Inclusive, tá me remetendo muito à própria trilha sonora Kingdom Hearts, que eu citei lá atrás também. Cara, tá lindo, tá lindo. Eu amo trilha sonora de piano. E se for algo mais épico, mais orquestral, assim, também vai remeter muito ao Sonic Unleashed, que, pra vocês que não sabem, é o meu jogo favorito do Sonic até hoje. Será que esse vai superar? Não sei. Tá com potencial. Mas não sei se vai conseguir chegar nesse nível, tá ligado? Talvez, em questão de opinião pública, ele, de fato, agrade mais. Mas, obviamente, isso aqui é uma primeira gameplay de 7 minutos. A gente não consegue determinar tudo aqui. Ele esqueceu uma caixa ali, hein, meu nobre? Cara, deve ter muito mais coisa pra fazer aí. Deve ter muito mais habilidade pra você achar. Talvez alguns personagens e tudo mais. Não sei se eles vão se focar 100% no Sonic, os outros personagens vão estar lá. Já pensou se tivéssemos outros personagens jogáveis interagindo com o cenário? Você troca pro Knuckles, ele escala certas partes que o Sonic não consegue. Cara, ia ser fantástico, mano. Ia ser fantástico. Tá me dando uma vibe muito boa esse game. Confesso pra vocês. Tá me dando uma vibe muito legal. Parece um jogo bem gostoso de se jogar. Eu acho que essa é a parte importante do negócio. Ele vai tentar fazer o puzzle de novo e claramente vai errar, né? Esse cara não jogou muito... muito marido. E tem uma outra galinha ali do lado que não é uma galinha, né? É uma pedra-linha. Vou chamar de pedra-linha. Pedra-linha é um nome legal. Cara, lindo, 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 velho. Toda a estética desse jogo, eu tô gostando demais dela. Eles usando uma identidade visual um pouco mais verde, assim, pros cenários e tudo mais, né? Ambientação, florestas e tudo mais. Cara, tá... Tá lindo. Tá lindo o jogo. Tá simplesmente lindo. Eu gostei que eles trocaram também as cores das molas, dos buspads e tudo mais, né? Tá muito legal, cara. Eu não vou tancar o Sonic virando hamster, saco? Faz sentido, né? Ele corre rápido, ele deve conseguir ativar meio que... Tá, eu tava ouvindo efeito sonoro, eu achei que era alguém falando pro Sonic. Eu só achei estranho que ele fica travado na rodinha ali, mas obviamente isso vai ser consertado depois. E, senhoras e senhores, essa foi a primeira gameplay de Sonic Frontiers. Veredito final, eu amei o que eu vi aqui, amei muita coisa diferente, muita coisa revitalizadora aí, especialmente pro Sonic, que a gente nunca viu pessoalmente, né? Eu só tô um pouco preocupado em questão da gameplay, se eles vão adaptar bem, porque no caso, a gameplay estilo Unleashed, de Generations Forces, ela funciona pra um certo nível de gameplay, que é no caso, um nível mais linear de fase e tudo mais, e com alguns caminhos alternativos. Tomara que eles, de fato, estejam adaptando a gameplay pra funcionar melhor num mundo aberto, que eu pessoalmente acho que o Sonic tem muito potencial pra funcionar em jogo aberto. Na atual que tem tanta fangame do Sonic espetacular, onde o mundo é mais aberto, que você pode explorar e tudo mais, inclusive o Sonic Utopia, acho que é o melhor exemplo que eu posso dar aqui. Mas, cara, fantástico, meus parabéns aí pra todos os envolvidos, eu espero que venha jogo bom, tá? Eu prefiro ser otimista nesse caso, porque, cara, eu gostei muito do que eu vi, a trilha sonora literalmente me arrepiou, os gráficos tão lindos, a gameplay parece promissora, cheia de coisa diferente, mas coisas familiares também, pra agradar a galera de vela guarda também. Cara, achei muito bom, muito bom mesmo, tá ligado? Tô muito curioso pra saber o que vocês acharam da primeira gameplay de Sonic Frontiers, comentem embaixo, que eu quero saber a opinião de vocês e o que vocês esperam pra esse game especialmente, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, se inscrevam pra não perderem nenhuma novidade, eu acho que eu vou trazer aqui qualquer novidade que sair relacionada a Sonic Frontiers, se vocês quiserem, se vocês gostarem, claro, tá bom? Ó, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais e tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho